A CIDADE NO BRASIL 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 A MINHA É UMA PORCARIAZINHA PORQUE EU SÓ FUI SINDICALIZADA JÁ MUITO DEPOIS DO 25 DE ABRIL QUER DIZER, ISTO É REALMENTE UMA DISCRIMINACÃO MUITO GRANDE UMA DAS PESSOAS PERGUNTAM PORQUÉ QUE ERA FEMINISTA COISER NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ENTRE OUTRAS COISAS As mulheres tinham que pedir licença para saírem do país ao marido estendendo na cabeça de alguém não tinham direito a ter os mesmos direitos sobre os filhos tinham direito a ter opinião era o que dizia o código de família ter opinião portanto se o meu filho o meu marido disse assim eu quero internar o nosso filho no colégio de tempo e eu dissesse mas eu não quero acabou parava aí porque eu já tinha dado a melhor vida e aí ele dizia mas eu quero o que eu quero e aí é isto umas pequenas coisas as mulheres podiam ser mortas se fossem encontradas em aglutério em poleno eles podiam matar os homens chamados crimes de honra crimes de sangue e o mais que lhes podia acontecer era irem para fora da comunidade de marco durante 3 meses mas não é presos eram soltos no hotel em casa da prima não qualquer que seja mas passeavam na rua andavam todo o tempo ali não podiam era estar em Lisboa se fosse em Lisboa que a matasse se fosse no Porto podiam vir para Lisboa podiam estar em Coimbra em Braga etc na rua todo o tempo porque se nós o encontrássemos aí foi o que ter garantido ali que era o mais provável não é durante o litério nada matavam os pais Mónicas presos toda a vida portanto todas estas coisas que é por exemplo o marido poder naquela altura chegar ao emprego da mulher e dizer acabou o contrato de trabalho da minha mulher porque eu não quero que ela quero que ela te proteja em casa e acabava-se era ele poder receber o dinheiro que a mulher do trabalho da mulher ao fim do mês portanto e por aí fora portanto se isto não há realmente isto do resto vocês sabem com certeza mulheres por experiência própria quando nesta altura é o contrário nesta altura é isso que você dizia como é que se há de dizer nesta altura que é necessário o feminismo que ainda é necessário que na realidade é essa agora o que você está a falar é a minha realidade neste momento é a realidade das pessoas que acham que eu sou caduca que ando nisto há muito tempo e que neste momento já não há necessidade nenhuma e já não há nada é tudo maior dos mundos que eles coitadinhos são os infelizes e isto você diz-me o que é que acha que se pode fazer eu estou ao lado de vocês para descobrir uma maneira mas não tenho maneira especial nem particular portanto esta é a resposta que eu lhe dou agora dizer que sou feminista isso ainda outro dia quando foi lançado o livro da Maria João Seixas sobre fez entrevistas a uma série de mulheres e lançou esse livro estava-se a apresentar o livro e Isabel Barrendo quando falou disse ai eu agora já estou muito cansada disso de tudo de luta agora venham as outras mulheres e que façam e que venham as outras mulheres e que lutem porque já estão cansadas e quando veio a minha altura eu disse a Isabel desculpa quer dizer eu realmente disse só as mulheres é que podem dizer coisas destas eu nunca vi uma operária dizer ai eu estou muito cansada já de lutar agora os outros operários ou um negro dizer antirracismo ai não estou exausto agora venham os outros e infarto não realmente não Isabel ela disse ela disse que eu tenho o sindroma da Joana d'Arc acontece qualquer coisa numa ganda uma pessoa está numa ganda frisão e eu pimba a fogueira não é minha mas a solto lá para dentro eu disse olha tu disseste isso um dia que eu tenho o sindroma da Joana d'Arc a me sempre nas fogueiras a tentar apagar mas eu continuo a ter o sindroma da Joana d'Arc tu podes estar quietinha mas eu estou dentro da fogueira de todas as fogueiras de qualquer mulher aliás escrevi um livro chamado As Feiticeiras que é exatamente a grande homenagem às Mulheres Feiticeiras primeiro grande holocausto conhecido no mundo porque mataram tantas mulheres em inquisição tantas tantas que segundo o Michelet que é homem e não é suspeito portanto dizia que entravam em aldeias cheias de mulheres claro e homens e quando saia só havia homens mataram mulheres todas portanto e esse meu livro é realmente um projeto da minha vida é um dos projetos da minha vida que era fazer uma grande homenagem é uma cantata tem música do António Chagas Rosa é muito bonito e foi feita em França quando saiu ganhei ouvir Quarte lá a musica que é assim um grande prémio francês e cá nunca foi editado ainda falei nisso à Cecília foi editado dentro da poesia 61 está na poesia 61 mas editado em vivo é um livro muito bonito com gravuras e é bem livro é português e francês e isso é realmente uma grande homenagem às primeiras feministas digamos assim as mulheres que procuravam os outros e é quando aparecem os médicos que ao mesmo tempo aparece a queima das feiticeiras porque elas faziam-lhes grande nossa grande grande sombra porque elas são realmente eram curandeiras se não é mulheres que procuravam os outros eram as primeiras médicas tinham que ser porque as mulheres é que são as curadoras do mundo não é? tomam conta não é? não é? não é? não é? não é?